A 28 de outubro de 1863 nasce no Funchal Luís da Câmara Pestana. Formado na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde se torna professor, é também cirurgião nos hospitais da capital portuguesa. É o primeiro médico português a conhecer os novos métodos de combate à tuberculose desenvolvidos por Robert Koch. A 29 de dezembro de 1892 cria o Instituto Bacteriológico de Lisboa. O investigador é uma autoridade em higiene e saúde pública. Ganha fama no Instituto Pasteur, em Paris, um dos líderes do avanço científico da época. Em 1894 demonstra que a causa de uma epidemia em Lisboa não era a cólera, mas um bacilo. Em 1899 avança para o combate a uma epidemia de peste bubónica no Porto. A batalha será fatal. É infetado. Morre a 15 de novembro de 1899. A morte aos 36 anos interrompe o percurso como pioneiro da bacteriologia em Portugal, responsável por novos métodos de investigação que salvaram milhares de vidas. Luís da Câmara Pestana deu o nome no Instituto que fundou.